Do Balotelli, agora eu vou chutar o pau né, agora eu vou chutar o pau aí pra tentar contratar o Balotelli, então eu vou aumentar a proposta salarial por ele pra 250 mil, Balotelli, é agora ou nunca? Salve galera, beleza? Aqui eu já deu pra mais um vídeo do canal, eu estou com o FIFA 15 novamente, modo manager, treinando o Everton, e como vocês viram no nome do vídeo, esse vídeo aqui vai tratar apenas de negócios né, negociando um contrato pra ver aí se a gente consegue reforçar o nosso time né, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso escritório, vamos ver o que a gente já tem né, que é aquela proposta pelo Lamela ó, aqui, proposta pelo Lamela, Eu vou dar uma aumentada aqui, vocês falaram pra aumentar né, então, eu vou dar uma aumentada aqui nessa proposta pelo Lamela, vou pedir aqui mais ou menos uns 60 milhões ali, ele tá valendo 69, eu sei, mas eu não posso aumentar muito senão o Barcelona vai pular fora né, então vou botar aqui ó, 60 milhões, 60 milhões e meio, vamos enviar aqui, vamos ver se o Barcelona aceita né, tem essa outra proposta aqui do Monster City por ele, nem vou falar nada, vou aceitar essa daqui, pro atacante ali do banco, e vamos lá, vamos buscar jogadores aí, vamos ver os contratos. Mário Balotelli, vou tentar a contratação dele aqui, porque eu quero ele pro lugar do Lukaku né, cara, eu não gostei de jogar com o Lukaku, o Lukaku é muito pesado, não me agradou, então vou trocar pelo Balotelli aqui, e vou botar mais uma grana, vou botar uns 3 milhões aqui, 3 milhões e meio vai, 3 milhões e meio aqui pelo nego Balotelli aí, Balobalo, vamos ver, vamos ver se ele vem. Eduardo Vargas também, vou tentar uma contratação né, contratação por empréstimo aqui, por uma temporada, vamos ver. Outro que eu vou tentar é esse Malpey aqui, que já me pediram pra tentar, eu vou tentar um empréstimo dele por uma temporada também, daqui 5%, vamos lá. Outro muito pedido aí, Christian Benteque, eu tentei ele na última janela, eu vou tentar comprar ele, vou tentar trocar pelo Lukaku né, se der certo pelo Balotelli, eu prefiro o Balotelli do que o Benteque né, mas vou tentar trazer um dos dois aí pelo Lukaku, vamos ver se ele vem né. Ó, a proposta aí, deu certo, o Barcelona pagou 60 milhões e meio ali, vai vir 50 e poucos milhões né, a diretoria com certeza vai dar essa velha pra nós aí. Olha o Balotelli, Balotelli aceitou a proposta né, o Lívio aceitou a proposta pelo Balotelli, trocando o Lukaku, então vou tentar aqui enviar um salário pra ele, esse salário que ele tá pedindo né, vou botar aqui 3 anos e fundamental no time, é capaz dele pedir mais né, mas vou enviar esse mês, vamos ver se dá certo. O Benteque também aceitou né, quer dizer, o Aston Villa também aceitou aí, a troca do Lukaku pelo Benteque, vai cair muito bem no nosso time, eu preciso de um atacante, e como eu falei, eu não gostei do Lukaku, Lukaku muito pesado, apesar de ser um bom finalizador, até que é razoavelmente bom pelo alto, só que eu preciso de outro atacante. Então vou aqui aumentar o salário aqui, do Benteque, vou botar 3 anos, que é o que ele quer, e vou botar fundamental no time, vamos lá. Proposta de compra aqui do Barcelona pelo Baines, Baines com 31 anos né, tá nos meus planos de vender o Baines, só que eu vou aumentar essa proposta aqui, que o Barcelona me enviou né, vou aumentar aqui, peraí, vou botar aqui 15 milhões e meio, vai, vamos ver hein Barcelona. O Malpey aqui aceitou, empréstimo de 1 ano aí, 10 mil só de proposta de salário, bem baratinho, vamos aceitar aqui. Olha aí ó, proposta pelo Lukaku do Borussia Dortmund, vou tentar aumentar aqui, porque como eu falei, ele não faz parte dos meus planos, o Lukaku né, eu queria ficar com ele pelo ano todo, mas não dá cara, não dá, então vou aumentar aqui pra 35 milhões e vamos ver o que eles falam. Bom, o Barcelona enviou uma contraproposta aí de 12 milhões e meio, não Barcelona, vou aumentar aqui pra 15 milhões, não tem conversa, vocês tem dinheiro, faz favor né velho, manda um dinheiro decente aí pro ele. Bom, vou tentar o robo aqui mais uma vez, já no começo da temporada, já tinha tentado, vamos tentar ele aí mais uma vez pra fazer dupla com o Marquinhos, vou botar aqui, deixa eu ver, 9 milhões, vai, vou tentar enviar aqui mais um jogador. Deixa eu ver quem é que pode fazer essa, esse contrapoposta aí, esse contrapeso, vou botar aqui o Coné, Coné, vai ele mesmo. O Varane também né, vou tentar um zagueiro, pelo menos um zagueiro pra fazer dupla com o Marquinhos né, então vou tentar aqui, eu sei que o Varane deve ter ali ó, oferecendo valor entre 29 e 41 milhões que ele deve tá custando, porém eu não vou dar esse dinheiro todo num zagueiro né cara, num zagueiro não, então, eu vou tentar aqui, não sei, deixa eu ver aqui, eu vou chorar por baixo aí, eu vou tentar negociar com o Real Madrid, dada a resposta deles, então vou enviar aqui 12 milhões, vou enviar aqui esse zagueirão nosso, que é o de 33, beleza, vamos lá. Vamos aumentar aqui pra 15, vai, vamos lá Real Madrid, o que vocês me dizem disso aí? De Gea, goleirão aí, vou trocar pelo Howard, já vem pedindo pra trocar o Howard, desde o começo da temporada né, De Gea aí, goleiro de 25 anos, muita fase ruim, então quem sabe pode facilitar isso, tá 10 milhões, eu vou enviar o Howard, se eles negarem, vou até aumentar aqui, eu vou aumentando aí, de acordo com o que eles pedem né, pra não ficar tão puxado pra nós. Felipe, Coutinho, Little Couto, vou enviar aqui uma proposta por ele, passou o nosso meio de campo, vou enviar aqui 15 milhões, eu queria enviar o Barclay né, que eu também não curti muito, então, eu sei que muita gente vai chiar, mas fazer o que? Remy Cabela também, muito pedido né, me parece ser um bom jogador, vou enviar uma proposta aqui, é sempre importante né, vou trazer um jogador aí, de mais habilidade pro nosso meio de campo, vai, vai o Gibson mesmo, contrapeso, Lucas também pedido demais aí, o brasileiro Lucas, vou enviar uma proposta aqui, cara, alta por ele, ele deve valer em torno de, o valor da 30 milhões ali, ele deve valer em torno de uns 40 milhões né, se bobear, ou mais, e vou enviar aqui também, o Miralas né, pelo Lucas aí, que os dois jogam mais ou menos na mesma posição né, vou também me mandar uma proposta pelo Arte, que eu vou ler aqui, do Manchester City, vou mandar aqui 12 milhões, e o Howard né, vamos ver o que eles falam aí, e aí City, o que vocês dizem nessa proposta? Juan Jesus também, Juan Jesus né, brasileiro, me indicaram aí, do Inter de Milão, então eu vou enviar uma proposta por ele também, quem sabe possa fazer aí a dupla com o Marquinhos, 24 anos aí, bem novo, Aspilicueta também, para ser o nosso lateral esquerdo, já que nós vendemos aí, o menino Baines para o Barcelona né, enviar uma proposta aí de 3 milhões, eu sei que é pouco, mas só para ver a resposta, Luke Shaw, também muito pedido, todo mundo procura o Luke Shaw né, então, por que não, vou enviar uma proposta aqui de 5 milhões, aqui bem baixinha, Douglas Costa aí, brasileiro, do Shakhtar, vou enviar também uma proposta, me indicaram no último vídeo, só para ver o que eles respondem, Berard aí, ou Berard, acho que é Berard né, da Juventus, vou enviar uma proposta baixa também, Phil Jones, eu estou enviando proposta baixa galera, só para começar os trabalhos tá, só para ver o que eles respondem aí, e aí eu vou aumentando né, assim que eu consigo, que eu mais ou menos faço as minhas negociações, bom, vou dar uma olhada aqui também, cadê ele, por aqui agora, aqui, Shakiri, me pediram para tentar o Shakiri também né, muito pedido também, muito visado aí, nos modos carreiras por aí, então, eu vou tentar aqui, uma proposta de contrato para ele, já que vai acabar em 6 meses o contrato dele, então vou enviar aqui, 170 mil fundamental no time, por 3 anos, Teve Luiz, zagueirão, tem que mandar uma proposta, tem que mandar, cadê, deixa eu enviar aqui, o Gibson mesmo, o Gibson, não, peraí, vou enviar um zagueiro, para um zagueiro né, olha aí, proposta pelo Lukaku, 16 milhões do Mônaco, Lukaku, não, eu vou precisar do Lukaku, vou trocar ele, pelo Bentequeu, pelo Balotelli, vou precisar do Lukaku, mais uma proposta agora, de 23 milhões aí, ó, boa proposta hein, não, mas eu acho que daria, para conseguir mais né, vou deixar em espera, por enquanto, Matias Ginter, ou Matias Ginter, não sei como se pronuncia, o nome desse rapaz, zagueiro também, me indicaram, então, vou mandar uma proposta, bem baixa, só para começar os trabalhos né galera, só para eu ir aumentando aos pouquinhos, não quero enviar uma proposta alta, e acabar gastando demais, então vou enviar aqui, um contrapeso aqui, para o nosso zagueirão, que eu estou querendo me livrar dele né, vamos lá, ó, o Bentequeu já aceitou hein, mas vou deixar em espera, ó, o Juan Jesus também aqui, eu vou tentar aqui, aumentar a proposta salarial, por ele, proposta salarial, proposta de compra né, vou enviar 12 milhões, e, o nosso zagueirão aqui, mais velho né, vamos lá, o Balotelli aceitou a proposta, o Balotelli não, o Liverpool né, então vou enviar aqui, 210 mil, vamos ver, o Balotelli aí, vai negando as nossas propostas, então eu tenho que ir aumentando o salário, até ele aceitar né, o Joey Hart aí também, já está negociando um contrato, aqui por dois anos, ó, o Shakira aceitou hein, aceitou vir para o nosso time, ao final do contrato dele, com o Bayern, então vamos aceitar ele aqui, ó, o Ben Tekken ainda está em espera, o Lucas, vou botar aqui 220 mil né, ele já, o PSG já aceitou, então vamos ver se ele vem, ó, o Barkley recebeu uma proposta, de 11 milhões né, muito, muito pouco, vou dar uma conta proposta aqui, de 25 milhões no mínimo né, poxa, o Anjesus aí também, está sendo complicado trazer né, vou aumentar aqui mais um pouquinho, vou botar 125 mil, se eles aceitam, o Cabela também, eu vou tentar aqui negociar, mais uma compra dele né, vou aumentar um pouco mais, o preço aqui, o dinheiro que eu estou enviando por ele, mais o Gibson, Gibson que se mostrou ser um bom jogador, um bom banco né, mas o Cabela vai vir aí, vai chegar para ser titular, então vou enviar aqui 15 milhões, vamos ver, bom, vou aumentar aqui o salário, do Arte, vamos ver se eles vêm, cara, estou repetindo os salários, mas está complicado hein, olha o Cabela aí, mais uma vez, tá bom, vamos enviar, vai, fundamental no time, proposta recusada ali, do Balotelli, agora eu vou, agora eu vou, chutar o pau né, agora eu vou chutar o pau, aí para tentar contratar, o Balotelli, então eu vou aumentar, a proposta salarial por ele, para 250 mil, Balotelli, é agora ou nunca, aí, o Juan Jesus acabou aceitando, então chegou aí no nosso time, o Lucas também, 25 milhões, mas o Miralas, será que é uma boa cara, me parece ser muito hein, mas o Lucas é novo né, então posso fazer milhões com ele no futuro, então vou aceitar vai, o Lucas vai fechar muito bem no nosso time né, bom jogador, muito habilidoso, brasileiro aí, cara, estou com uma certa pena de aceitar, não sei se eu estou gastando muito, mas vai lá, vamos lá, chega aí Lucas, o BenTQ está esperando aqui, como vocês já sabem né, porque eu estou esperando a resposta do Balotelli, por enquanto eu vou deixar o BenTQ na espera mesmo, estou tentado a aceitar, mas vou deixar na espera, o Cabela também aceitou, mas eu estou com 19 milhões só, e gastar 15 agora no Cabela, não vai me sobrar quase nada, para mais contratações, eu preciso de um lateral esquerdo, certo, mas o Cabela vai chegar muito bem para o nosso time, para o meio de campo, vai fechar muito bem, já que eu vendi o Lamela né, ah, finalmente o Balotelli aceitou, finalmente o Balotelli aceitou, então vamos perder aí o Lukaku, pelo Balotelli, mais 3 milhões e meio né, eu acho que é um bom jogo hein, acho que eu estou fazendo uma boa, Balotelli novo, posso vender depois, e eu acho ele mais jogador né, muito mais jogador aí, Ah, o Joy Art também aceitou já, a proposta de salário, mas eu não tenho dinheiro, para trazer todo mundo cara, vai ficar faltando aí, para o Art e para o Cabela, ou é um dos dois, ou é o Art ou é o Cabela, eu tenho o Howard né, que está velho, mas está aguentando o tranco por enquanto, então eu acho que eu vou aceitar o Cabela, e vou tentar o Art numa outra ocasião, numa outra, numa outra oportunidade, já sei mais ou menos, quanto que eles vão aceitar né, eu posso ficar com o Howard né, mas não posso ficar sem o Cabela, já que eu vendi o Lamela né, até rimou, então eu vou aceitar aqui o Cabela mesmo, o Art vai ficar ali na espera, bom, o nosso time vai ser esse aqui por enquanto, 4-1-2-2-1, certo, no 4-3-3 aí, bem básico, depois eu mostro mais para vocês, da formação, mas por enquanto, vai ser essa né, só com um volante, que vai ser o McCarty, depois eu vejo se eu modifico isso, Cabela e Barclay armando, Lucas e Mayuca, e Balotelli lá na frente, Mão Jesus já de titular, bom galera, então é isso, já vou ficar por aqui, vou ficar nessa tela aqui, do Joyart mesmo, porque, bom, é excelente goleiro, e eu quero muito trazer para o nosso time né, então eu tenho que arrumar um dinheiro para ele, certo, 12 milhões está a proposta dele ali, então eu tenho que arrumar mais 6 milhões no mínimo ali, para tentar trocar pelo Howard né, eu não sei, talvez vendendo algum jogador, não sei como é que eu vou fazer isso, e eu também tenho que trazer um lateral esquerdo, então galera, nesse vídeo, deixem nos comentários, propostas para, laterais esquerdos, não tão caros né, que eu posso botar, esses 6 milhões que eu tenho, mais um jogador meu, para trazer esse lateral esquerdo, valeu galera, então é isso, eu estou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou meio curto mesmo, só negociação, mas é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, se você gostou dá like aí, se inscreva no canal, fui!